Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 183 gramas. Por sua vez, o Moto G24 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G24, temos display infinito de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi Note 12, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o G24 veio com Android 14 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 12 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G24 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G24 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o Redmi Note 12 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G24 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal.